O que é o Brasil? A bola vai chegando lá atrás, o Casemiro deixando por Vinicius O Real Madrid tem 18 dias de pré-tempo Treinamento com mais intensidade Tem o Sanchez, aí o chute A tentativa e o Henry 21 O atacante, que não fez Olha aí, ficou complemento Arbitragem, validou o gol Rudiger, o Rudiger não conseguiu fazer O reino do Real Madrid, aí o Nunin Levantamento, bola pra área Tá solto o time do América na batida Olha o América Vem levantamento Dentro da grande área Amorteceu, aí o chute Gol do Lunin Deixa o Casemiro na saudade Foi E a bola passando à direita Do gol do Lunin O Carim Benzema Lá vem ele Carim Benzema, camisa número 9 na sua Olha como ele faz a tabela O Asensio fez para empatar o jogo Para o time Merengue Atual nos Estados Unidos O S de quem sabe o A Por dentro do time do Real Madrid O Asensio Para o Carim Benzema Ele olha para o Juiz O Camisa 9 do Real Madrid Vai tirar um sarro E vem o América Na cobrança De novembro, dezoito de dezembro Aí a batida Rudiger Real Madrid tentando virar o jogo Tony Kroos Valverde Tenta o cruzamento A bola passa De primeira Manda o gol do Jimenez Eita percebe o Hazard chegando Ele vem batendo com Vamos lá Real Madrid Vamos lá Está sim Para ver o que acontece Que nada Ele manda direto para o gol Ele mandou Foi direto para o gol Jimenez da equipe do América Lucas Vazquez Vai passando A bola é para ele Foi para o Está marcado Vai virar o jogo Aí a repetição do lance Veja aí Essa foi a marcação Da arbitragem Acertou Valorizando O pênalti Uma violência Mas Ele e o goleiro Na batida A chance Vira, 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 vira Vira o jogo Para o time do Real Madrid Vai pintar a primeira vitória Do Real Madrid Que vem A bola passa Para quem chegar Alaba Gigante Aí o Alaba Pegando de primeira Tinha endereço O espaço Fez o corta-luz Cebalhos Olha o corta-luz Do Vasquez Para o Cebalhos E é importante A defesa do Jimenez A bola bate No Ju Solta ali Pelo meio No Cho A Mênis E o goleiro Do time do América E o Jimenez Se não fosse o Jimenez Alaba Quem passa É o Alaba Olha o Real Madrid Chegando aí Cruza Para e prende Tenta uma pedalada Foi para o Em cima do Fidalgo E aí Faz a trava Com a perna direita América Tem a chefe Para a bola Fidalgo Defendeu Luni Ele tem a cobrança Ele sai do gol Quando ele defende Que isso Eu tava com o pé Tava nada Partiu Fidalgo Pé direito Gol A lei do ex Não falha O Fernandes Ele bate O Luninho Faz a defesa E se adiantou De novo Outra vez Outra vez